Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Ana com vosotros, do Shun, vídeo de Ogum, Ogum, neste ano de lucha, neste ano de triunfo, vamos acorrer quatro ou cinco cruzes perto da casa de vosotros, um cruze de quatro, certo? Cada dia, lua minguante até a lua nova, isso é para prosperar, quem está com dificuldades de indecisiones no caminho, quem tem câmbios de humor, quem não sabe se vou cambiar a casa, se vou comprar a finca, se vou ir a... cambiar de negócio, pois então vamos lá, quatro, quatro cruzes cerca da tua casa, cerca do teu negócio, estamos? Vamos comprar um palito branco ou uma espadita dessas de pintear a azeitona e cada dia, até o terceiro dia da lua nova, você vem até a lua que entrar, que vai ser dia seis, agora, já lua nova, já estamos entrando, então, terceiro não, quarto, até o quinto dia da lua nova, hein? Tá? Você vai fazer todos os dias no cruze de quatro, jogando do lado direito, sempre, sempre você joga um palito ou a espadinha de São Jorge, rezando um padre nosso, levantando o pé direito, tá? Levantando o pé direito e um pouquinho de pó. Do lado esquerdo da cera, você joga um caramelo e uma aba negra, um caramelo e uma aba negra, cruda ou cozida, tá bom? Então, faça tudo isso com muito rigor. O banho, você pode fazer com a espada de São Jorge, com o levante, banho de levante, varrer a casa toda, varrer o negócio todo, varrer todas as tuas indecisiones e na hora que vai, levantou a perna direita, bateu pro pé e firmou com o Lugum, tá? Logo, você agradece o lado esquerdo com uma aba, uma aba negra e um caramelo. Pra Lugum, realmente, todos os Exus abrirem seus caminhos, certo? Façam isso com muita fé e vocês vão ver o resultado. Nestes carnavais, tomem cuidado, não bebam tanto, não se embriaguem, não façam insultos, não gritem, não conduzcam o noco de bebidas e abram tudo com o coração verdadeiro, puro, limpo, sem insultar, sem gritar. Vale? Um beijão grande. No caminho do amor, paz, felicidade e prosperidade.